Música Sem apesar nem pesares Meus encantos em tantos cantares Meus prantos em vários bares Sou tantos quantos sonhares Os contrários que encontrares Todos os santos em meus altares Em todos os cantos meus calcanhares Acredite, sou Afrodite e sou Ares Música Meu lar em mil falares Meu luar em mil lugares Tenho ar de muitos ares Sou mar de muitos mares Sou muitos não repares Sou tantos não compares Sou vários não separes Sou par de muitos pares Sem apesar nem pesares Meus encantos em tantos cantares Meus prantos em vários bares Sou tantos quantos sonhares Os contrários que encontrares Todos os santos em meus altares Em todos os cantos meus calcanhares Acredite, sou Afrodite e sou Ares Acredite, sou Afrodite e sou Ares Acredite, sou Afrodite e sou Ares Som tantos quanto sonhares Sou tantos quantos sonhares Os contrários que encontrares Todos os santos em meus altares Em todos os cantos meus calcanhares Acredite, sou atrodite, sou Ari Amém